Mãe, eu a nave, não deixe acabar a bebida Senão eu volto à lucidez Teletransporto pra aquele dia em que eu te falei Hoje eu sou muito novo, não nasci pra namorar Apenas com 18, quero pegar sem se apegar Vamos dançar, vem cá, vou te beijar, vou lá Na sua casa, mas se se apaixonar, eu vou abandonar Vem cá, vamos dançar, vem cá, vou te beijar, vou lá Na sua casa, mas se se apaixonar, eu vou abandonar Vem cá, vamos dançar, vem cá, vou te beijar, vou lá Na sua casa, mas se se apaixonar, eu vou abandonar Vem cá, vamos dançar, vem cá, vamos dançar, vamos dançar E aí rapá, pague uma nave, estamos de volta, viu manetei Esse é o pique, esse é o pique, vamos dançar, vamos dançar Não deixe acabar a bebida, senão eu volto à lucidez Teletransporto pra aquele dia em que eu te falei Hoje eu sou muito novo, não nasci pra namorar Apenas com 18, quero pegar sem se apegar Vamos dançar, vem cá, vou te beijar, vou lá Na sua casa, mas se se apaixonar, eu vou abandonar Vem cá, vamos dançar, vem cá, vou te beijar, vou lá Na sua casa, mas se se apaixonar, eu vou abandonar Vem cá, vamos dançar, vem cá, vou te beijar, vou lá Na sua casa, mas se se apaixonar, eu vou abandonar Vem cá, vamos dançar, vem cá E aí rapá, maninho a nave, estamos de volta, viu manetei Esse é o pique, esse é o pique, vamos dançar Canta o estúdio na produção, é outra parada, beleza Essa é a cor, moleco, aqueles pique